Eu vou tá filmando pra vocês, vocês sabem que a minha mãe é muito brava, véi, então... Oi! E nessa onda diz que vai que eu vou, se liga no meu fã, esse é o suco que não se rejeta, agora vem comigo, faz com o rumo, apresenta pra você a dança do bingo, faz a dança do bingo, faz a dança do bingo, vai, gul, vai, gul, vai, gul, faz a dança do bingo, 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 faz a dança do bingo Tchau, tchau.